Você não tem culpa daquela bola ter batido na tua cabeça e entrado para o gol. Você, Gabriel de Jesus, tiveram a disposição de pular em cima da bola, tentar impedir o gol e veio uma pessoa de fora da área, de trás da área, entrou na área, cabeceou, ela desviou o roteiro da bola, bateu em você e entrou. Uma pessoa que vem de trás, ela tem que ser marcada num treino, o sistema tem que ser marcado num treino, não por uma atitude individual. Então você não é culpado por a seleção brasileira não ter treinado isso e não ter previsto um tipo de jogada como essa. Ao mesmo tempo, quis o destino que a própria Bélgica, que fez o gol dessa natureza no Brasil, fosse eliminada exatamente com uma bola que foi desviada na cabeça do zagueiro e que a gente na seleção, na televisão, no momento do jogo, não percebeu. Coisa do jogo, isso acontece, você é um bom jogador, joga bem, o campeonato europeu e deve continuar na seleção, pelo menos nos próximos dois anos. Sucesso!